Fala meus amigos, olha aí pra vocês o acordeon da marca Todeskine, ano 57, modelo super brasão, ó Todeskine dela vem na tampa aqui pessoal, ó, quem não tinha visto esse modelo aí super brasão Comenta aí nos comentários se você já viu dessa sanfona aqui, ó E tá com uma promoçãozinha boa, hein, apenas 5.600 reais você leva pra casa esse acordeon Todeskine aqui, ó Tchau, tchau 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 Meu amigo, as bichas são grilenta, né, são gritenta de som aí mesmo Tchau Então assim o que a gente vê nesse acordeon aqui que eu estou tocando nela? Posso falar pra vocês, o fole é um fole novo, tá? O antigo Donald fez o fole dela azul, né, na cor azul, de certo gostava, tá? Então aí, fole na cor azul, não tem vazamento O celuloide, o celuloide dela é original ainda, né, um celuloide diferente, ele é um vermelho diferente, né A tampa dela é original, tá? Ah, Rodrigo, mas a tampa foi trocada, não A tampa é original, tá? Olha aí, ó, super brasão, é o modelo dela, é uma lata, ó, tá vendo? Uma lata dura, dourada E o todeskine dela vem aqui, ó, tá bom? Ela é dentinha de coelho Provavelmente o registro dela era daqueles cromado, tá? E aí alguém andou trocando o registro dela Fica até mais bonito assim, né? Ela tem o timbre daí de violino, né? O Masterzão O som dela, que é o que a gente tocou ali, né? Veja que eu estou gravando em céu aberto, né? Estou gravando aqui na frente de casa Tem barulho na rua, cachorro latindo, carro passando Nós não temos vergonha de nada, né? Nós somos bem cimprão lá do mato, como se diz, né? Não tem esse negócio aí de, ah, cenário Não, não tem cenário Eu mostro, o importante é que o meu cliente que está aqui para comprar acordeon Ele está aqui para comprar o acordeon, ele não está aqui para ver meu cenário bonito Se eu tenho uma parede bonita atrás, etc O cara está para comprar uma sanfona boa E não quer ser enganado Porque o pessoal não aguenta mais ser enganado na internet Quer que eu fale uma coisa para você? Muita gente não aguenta mais ser enganado na internet Quantas pessoas já comprou sanfona e a sanfona não chegou? Quantas pessoas que compram sanfona A sanfona não é do jeito que o cara comprou Então tem muita coisa que você tem que tomar cuidado na internet Na hora que você vai comprar Vendedor, meu filho, é o que mais tem Agora sim, procedência e qualidade no que oferece Não é todo mundo que tem essa credibilidade Claro que tem pessoas boas aí vendendo sanfona Só que assim, de 100 pessoas Vai ter umas 20 pessoas que têm credibilidade As outras 80, meu amigo, você vai se incomodar Não que às vezes o cara vai te enganar Mas você vai se incomodar, entendeu? Então venha para a sua topa acordeões Aqui você tem segurança na compra Você tem garantia, meu amigo O que você está perdendo? Olha, isso aqui é uma sanfona de R$ 6.900 Que eu estou vendendo por R$ 5.600 R$ 1.300 de desconto Então não fique de fora, não perca É um baita no instrumento Ela está bem bonita Bem afinadinha Bem reformada Está show de bola aí E pode ser tua Apenas por R$ 5.600 Basta você entrar em contato com a gente aí No nosso telefone, WhatsApp Ou telefone fixo aí Que é o mesmo, tá? Apenas por R$ 5.600 Apenas por R$ 5.600 Então, meu amigo Chega de ser enganado, né? Vem para cá Vem comprar coisa boa Tá bom? Isso aqui é um acordeão Que ele acabou de chegar Viu, meus amigos? Ainda vai passar para uma Uma revisão geral Para te entregar Ela não vai do jeito que ela está Muita pouca coisa Falta para fazer, tá? A gente já trocou As vedações de fole Já troquei as alças Tá bom? Já fiz uma limpeza Já fiz um polimentinho nela Já melhorou bastante Tá? Então assim É um modelo muito bonito Esse modelo super abrasão Porque aquele modelo com tampa Tampa losango Que tem um losango Muita gente faz aquele modelo aí Fica tudo igual, né? As gaitas, né? E assim é o modelo original Isso aqui é uma tampa Que não tem como você fazer Hoje só quem tem essa acordeão Sabe, né? E na época ali De 60 para baixo Não existia selo amarelo Nem selo branco As gaitas As todesquinhas As sanfonas A acordeão Elas eram tudo selo verde, tá? Nessa época era tudo selo verde Tudo haste redondo Não tem segunda linha A segunda linha Ela veio de 65 para frente 64 para frente Aí veio a selo amarelo Selo branco Selo preto e tal Selo vermelho Essa aqui não Essa aqui é selo verde Não tem outro selo Só era feita Uma linha só Que era top da galáxia, tá? Beleza, companheiro? Beleza, companheiro? Então tá aqui, ó Olha a parte das costas O selo tá rasurado aqui Mas você vê que um pedacinho dele É verde ainda E eu vou ver se eu acho um selo Para colocar aqui um verde Aqui se eu consigo Colocar um Mas aqui, ó Para o cliente ver Que é original, né? Na hora que faz o polimento Ali e tudo E ele acaba Ele acaba saindo, né? Tá bom? Mas olha que bonito que ela é Ela é um cerejo vermelho dela Outra coisa Ah, deixa eu trazer mais perto Aqui para você ver Aqui para você ver A parte do teclado dela O teclado dela é aquele riscadinho, tá? Aquele amarelo riscadinho As teclas dela são as teclas macias Não é uma tecla pesada Tanto na baixaria também Não é pesada Bem macinha, tá? Os baixos estão bem alinhadinhos As percalinas Que isso aqui chama percalina Tá muito bonito Essa percalina dela, tá? Tá muito bonita mesmo Na parte das costas Tá bom? Olha aí, ó A gente mostra tudo aqui para o cliente, tá? Ela tem uma entrada de captação aqui Eu não vi ainda se ela é eletrificada Mas provavelmente pode ser que seja Tá bom, meu companheiro? Meu amigo Aquele abração para você Curte o canal aí Se inscreve Compartilha Deixa o seu like Deixa o seu joinha Que Deus abençoe você E o excelente final de ano já antecipado Tamo junto Fique com Deus É nóis Tchau, tchau